O dia mal amanhece e as ruas já estão lotadas. Muitos se preparam para o Natal e para as viagens de fim de ano. Época propícia para os mal intencionados praticarem furtos e assaltos. E você, como se previne para não ser uma vítima? Andar com pouco dinheiro na carteira, estar sempre com a bolsa bem colada, sempre com o braço assim, segurando, para ter uma segurança maior. Geralmente eu ponho ela mais alta, não deixo ela baixa, né? E não carrego toda a documentação, o dinheiro, não carrego na bolsa. Não abrir, não expor a bolsa, né? Perto de muita multidão. Para não ser alvo dos bandidos, é necessário adotar algumas medidas preventivas. Por isso, a polícia militar reforça com dicas básicas, porém imprescindíveis e que visa maior comodidade durante as compras. Ele deve preocupar principalmente com as bolsas, né? Não carregar as bolsas nas duas mãos, sempre deixar uma desocupada, certo? Se também há necessidade de carregar algum objeto de valor, que leve-o à frente do corpo, para dar maior segurança. Aos viciados em smartphones, nada de se distrair com o celular. Celulares também, os infratores, eles percebem que ficam ali no celular, olhando a internet, olhando mensagens, isso causa o quê? Distração. Então, torna-se um alvo muito fácil para os infratores. Objetos e acessórios à mostra também aumentam o risco de ser assaltado. Sair de casa com cordões de ouro muito expostos, relógios expostos, isso aí chama muita atenção dos infratores. Obrigado. 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 Obrigado.